Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde no Papo de Ideia E eu vou responder a pergunta do doidinho Odair Mendes Seu doido Fala Chico, seu doido da cabeça Opa, canal errado Chico, seguinte, tenho um HB20, adoro meu carro, sensacional Seguro, econômico, confiável, enfim, melhor carro que eu já tive É com muito pesar que estou me desfazendo dele agora em janeiro de 2019 Pois apareceu uma proposta em trocar um terreno Obviamente optei pelo terreno mesmo Optei pelo terreno mesmo, adorando o carro Como vou construir? A minha primeira opção para não ficar a pé foi a moto Já tive uma Fã 150 2015 e sinto muita falta de andar em moto De moto, sensação de liberdade, é incrível Sou casado, mas não tenho filho E usaria a moto para o dia a dia Ir ao trabalho, buscar patroa no trabalho, ir ao mercado, etc Também pretendia viajar a final de semana Em torno de 300 quilômetros, pelo menos duas vezes ao mês Para ver a sogra, senão a patroa me mata Então, pesquisei muito e gostaria da tua opinião Estava pensando em pegar uma 160 ou até mesmo uma 150 da Yamaha Porém, vendo comparativos entre as 250 cilindradas Percebi que o consumo não é tão diferente das menores cilindradas Como vou andar tranquilo com a moto Acredito que faça em torno de 30 a 40 quilômetros por litro Meu carro faz 14 quilômetros por litro Eu fazendo 25 quilômetros Ah, tá Ele diz aqui que o carro faz 14 quilômetros por litro E ele fazendo 25 quilômetros por litro em uma moto Já estou bem satisfeito Ele diz aqui que fica bem satisfeito em fazer 25 numa moto Não pretendia financiar Ou se financiar, dá uma excelente entrada para quitar a moto no máximo em um ano Gostei muito da nova Phaser 250 Por ter farol em LED Como vou viajar muitas vezes, irei voltar à noite E o farol dela vai iluminar bem E passar mais segurança que uma Twister, por exemplo Obviamente, elas são mais caras que uma CG ou Factor Como pretendo dar uma entrada legal Pretendo ficar a pé para juntar grana E estimo que no máximo até maio já consiga comprar Uma 150, 160 Já a 250, provavelmente até novembro eu consigo comprar à vista Ou dar uma entrada bacana Sem mais delongas, qual a tua opinião? Compensa pegar mais uma 150, 160 em maio Que irá me atender bem Ou esperar e pegar uma 250 por ter consumo parecido e ser melhor em viagens Quanto à manutenção da 250 Acredito que consigo manter sem problemas e fazer todas as revisões Valeu amigo, forte abraço Sucesso no canal O doidinho Odair Mendes Brincadeira Odair, um beijão para você Valeu, vamos nessa, toca Ó, daí é o seguinte É, você tem aí dois cenários, né? Um cenário de você pegar uma 150 da Honda Ou, desculpa, uma 160 da Honda Ou uma 150 da Yamaha No caso da Honda Titan, 160, né? Eu sempre confundo fã, Titan Enfim Ou uma 150, que seria a Factor 150 Ou a Phaser 150 da Yamaha Você tem essas duas opções que é a mesma moto Ou, e aí você compraria já em maio Não é isso? É, no início, né? Do ano que vem Ou você esperaria mais tempo para pegar uma 250 Sendo que você vai viajar aí duas vezes por mês Em torno de 300 quilômetros, né? Que é para visitar a sogra Senão a patroa mata Não é isso? Bom Vamos criar então esses dois cenários para você Então, moto para o dia a dia Como você colocou no título da sua mensagem Então, não vamos pensar numa moto para viagem Ok? Então, quando você me mandou a mensagem Eu vi lá Moto para o dia a dia Que é o mesmo título desse vídeo Então, eu vou levar em consideração Uma moto para o dia a dia E não uma moto para viagem Porque senão a gente vai querer abraçar o mundo E não consegue Então, você tem que saber Qual é o teu objetivo Se for para você pegar uma moto Que tenha duplo propósito Você vai gastar mais Aí, realmente, uma moto 250 Iria lhe atender E eu não digo nem a Phaser Porque a Phaser não tem uma garupa boa Não é legal A garupa da Phaser não é boa No caso, para você viajar com tua esposa A ideal seria a Twister E aí, sinceramente Pelo fato de ser LED E a Twister não ser LED Isso aí não tira o mérito da Twister De forma alguma Não tira Inclusive, a Twister Ela vai lhe dar um pouco mais de conforto Numa viagem Porque ela tem sexta marcha Mas no meio urbano As duas são pau a pau Tanto a Phaser quanto a Twister Mas, numa viagem A Twister vai lhe dar um pouco mais de conforto Pelo fato de ter essa sexta marcha Que vai deixar o motor Se esgoelando menos Então, vamos lá Moto 150 Eu já fui logo para 250 Mas, vamos lá 150 cilindradas Eu aconselho para você uma Crosser Tá? Aconselho Essa Crosser 0km Ou uma Factor Ou Phaser 150 Tá? Pelo fato de ser Mais barata Ela é mais barata do que uma Uma Titan 160 Motor Eu acho o motor Não que o motor da Titan Não seja bom Não é isso Mas eu acho o motor Da Yamaha Esse motor 150 da Yamaha É um motor A toda prova É um motor que já A gente já sabe da qualidade desse motor Não dá pau Não quebra É um motor aí Que tem gente aí rodando Com mais de 200 mil km rodados Sem abrir o motor Então, cara É um motor que você vai ter economia Você vai rodar aí Em torno de 40 km por litro Dependendo da sua tocada Tá bom? Se você mantiver também a motocicleta Com todas as revisões periódicas E preventivas Troca de óleo no momento certo Filtro de ar Enfim Tudo bonitinho Ela faz 40, tá? E se você rodar na rotação certa Mantiver a rotação certa Ela vai sim fazer 40 por litro Agora, se você ficar rodando Feito doido Esgoelando a moto E acelerando Cara, ela não vai fazer 40 nunca Mas ela vai fazer pelo menos aí 35 De 30 a 35 Km por litro E aí É mais adequado Você pegar uma moto 150 É... Ou Crosser Ou Facto 150 Porque é moto pro dia a dia Entendeu? Daí Então, moto pro dia a dia É aquela moto mais em conta É a moto mais barata É a moto que vai lhe atender melhor Tá? Até porque você Vai ter aí Você, pelo que eu vejo Sua receita Sua receita não Seu orçamento tá apertado E você quer Se livrar logo Dessa dívida Então eu aconselho Você pegar uma Crosser Até porque a Crosser É mais alta Você não disse Sua altura Mas a Crosser É uma moto Que ela vai se adequar Melhor ao terreno É... A qualquer tipo de terreno Asfalto esburacado Paralelepípedo É... Terra Né? É... Como é que fala? É... Rodovia, né? Rodovia Sem pavimentação Rodovia não Como é que fala? Rodovia é pavimentado Estrada Estrada de terra, né? Tudo mais Então a Crosser Na minha opinião É uma moto que se adequa A melhor Eu gosto muito dessa moto Inclusive é a moto Que eu pensei Logo pro projeto da Patagônia Meu e do Motocra 071 Foi a primeira moto Que eu pensei É a Crosser É... Mas se você Não gostar da Crosser Ou achar melhor Uma moto Street Então Factor Ou fez é 150 É a minha opinião Entendeu? É uma moto que eu acho Que o motor É um motor consagrado É um motor que não vale Dar dor de cabeça Não vale dar problema Enfim Você não me falou também Se você tinha concessionária perto Mas uma coisa eu lhe garanto É mais... O seguro é mais barato A manutenção é mais cara A moto é mais barata E o seguro é mais barato Ok? A Titan Ela é mais cara Para se adquirir O seguro é mais caro Mas a manutenção é mais barata A Factor Ou o Phaser Ela é mais barata Para se adquirir O seguro é mais barato Mas a manutenção é mais cara Ok? A Crosser é a mesma coisa É uma moto mais cara Do que essas Street Porque é uma moto mais alta Ela tem uma suspensão Mais rígida E de maior custo E eu acho E assim Da categoria E de outras categorias até Até 250 cilindradas 300 O melhor painel que tem Aí de todas essas motos É o da Crosser Todas Todas as que você conhece Com exceção da Premium Premium de 300 cilindradas Versus IBM W G310GS Mas por incrível que pareça O painel Mais completo Da categoria De 150 cilindradas Até 300 Não sendo Premium É o da Crosser 150 O painel tem tudo O painel tem Computador de bordo Com Consumo instantâneo E parcial Tem os odômetros Tem Trip 1 Trip 2 Tem marcador de marcha Então assim É uma moto Excelente Excelente Eu vou abrir Porque está rolando a Blitz Então vou abrir aqui O vidro Deixa eu passar pela Blitz E volto a falar com vocês Bom Então na minha opinião A Crosser seria mais interessante O problema da Crosser É o valor dela Você acha em torno de 13 Na Yamaha Eu acho que o valor sugerido Dela é 11 1990 Sei lá 12 Mas quando vai para a concessionária Com tudo mais O frete Ela vai para 13 14 mil Quase 14 mil É bem salgado Mas é uma moto Muito boa Muito boa Uma moto que eu estou indicando Para muita gente É uma moto que eu gosto Bom Agora vamos para a parte De 200 Ah tá Mas se você pegar Uma Crosser Já me disseram Que o farol dela Alguns inscritos Relatando O farol dela não é muito bom Ela não ilumina tão bem Mas foi a opinião De pelo menos Dois inscritos Eles falaram Que não ilumina tão bem Eu não tenho Essa experiência Eu não posso dizer Com toda certeza Que o farol não é bom Porque eu nunca testei A noite Uma Crosser Eu testei de dia Inclusive o vídeo de teste Está aí no canal Vou colocar o card Aí agora E nunca testei a noite Então Eu acho que Quando você fizer Uma viagem de Crosser Ou Crosser Ou de facto Você pegando Uma moto dessa Você vai ter Que rodar Com uma certa dificuldade Porque você vai com garupa Mas a tua garupa Que a tua esposa Vai estar com conforto Vocês vão devagar E sempre Na velocidade cruzeira De 100 km por hora Para visitar Sua sogra E aí cara O que eu penso É o seguinte É o ideal Você pegar uma moto De 150 Essas que eu estou indicando Porque você vai ter Economia no dia a dia Se você achava legal Fazer 25 por litro Pô imagina fazer 40 Imagina você gastar aí No máximo 100 reais No máximo 100 reais De combustível por mês Com uma moto dessas É legal né Então eu acho Muito melhor Você pensar na moto Imaginando que você Vai ter Uma economia Uma eficiência No dia a dia Como está esse título aqui Como foi o título Do e-mail Que você me mandou Do que você pensar Em viragens esporádicas Porque Cara Por mais que você diga assim Ah eu visito minha sogra Duas vezes por mês Tá Mas será que você vai Duas vezes por mês mesmo Você pode ir uma vez por mês Ou vai uma a cada Dois meses Não sei Mas você não vai viajar O tempo inteiro Então vamos pensar em Eficiência e economia Que é o que você precisa agora Até porque você vai construir né Se você está comprando um terreno Você quer construir Então vamos pensar Em economia Eficiência Combustível está caro E aí vamos lá Moto 250 Pô ideal Cenário ideal Você comprar aí Uma Fazer 250 Moto excelente Ou uma Twister No caso Seu Eu iria de Twister Por que? Você vai viajar Com tua esposa Você vai pegar a garupa Você vai estar viajando aí Trezentos quilômetros Ou seja Eu não sei se é trezentos quilômetros Só ida ou ida e volta Mas vamos considerar Que são trezentos quilômetros E ida e volta É É um É um Período assim Bem Bem chatinho né Pra quem não Quem fica numa garupa Da Fazer A Fazer não é confortável Aquele banco do garupa Não é legal Enquanto a Twister Ela é mais confortável E como eu disse Ela tem sexta marcha Então ela vai lhe dar Mais conforto ainda E um motor Um pouco mais elástico Do que o motor Da Fazer Então eu iria Se fosse pra pegar Uma moto 250 Eu iria de Twister Tá E aí pelo que Eu tô seguindo mais Pelo que você falou Você quer uma moto street né E aí Eu não vou nem colocar Uma trail Porque aí vai subir Muito o teu orçamento E aí eu iria de XRE 300 Tá É Eu não vou nem falar Da Landere ainda Porque a Landere não chegou Eu ainda não vi Mas também tá valendo a pena A gente também não sabe Qual o valor Da Landere Como eu disse Se a Landere chegar A Landere né 250 BS Vai chegar em janeiro E se chegar até 19 mil reais Beleza Vale a pena Se passar dos 19 Não vale a pena Vai de XRE 300 Mas vamos lá Indo Indo no seu raciocínio Eu iria De Twister Tá Porque você tem Garupa Você vai viajar Garupado E aí a Twister Ela também tem Eficiência muito boa De combustível De consumo Você vai fazer Em torno de 35 no máximo Tá No máximo 35 Por litro Que é muito bom Né Enquanto A Crosshair Ou a Facto Você vai de 40 E já li relatos De inscritos Que fizeram 45 km por litro 45 É aquela tocada De 60 por hora Dentro da cidade Da via urbana 60 por hora Tá E esse cara É muito doido Vocês não estão vendo Mas é uma pessoa Que tá aqui Zanzando na pista Que massa Legal É Teve até um inscrito meu Que me perguntou E eu vou fazer até uma matéria Por que que eu não uso buzina Tem Tem várias explicações aqui Mas principalmente A direção defensiva Eu não preciso ficar usando buzina Se eu tô atento a tudo E eu tô prestando atenção a tudo Eu não preciso usar buzina A buzina só deve ser utilizada Quando realmente Você quer chamar a atenção De alguém Por algum motivo O carro tá vindo pra sua direção Né Alguém tá jogando o carro Ou então Uma pessoa Esquece de pisar no freio E o carro vai descendo Né Pra não esbarrar em você Você buzina Ou pra chamar a atenção De algum pedestre Mas simplesmente Ficar buzinando Como muita gente faz Gratuitamente Eu não faço isso Não é a forma certa De você Dirigir Né Ou dirigir Pilotar moto Dirigir carro Eu raramente uso buzina Mas vamos lá Eu vou fazer um vídeo sobre isso Então olha aí Pra resumir Moto pra dia a dia É Pra quem quer economia Eu iria De facto A 150 Ou Cross A 150 Tá Nesse caso aí No caso que você Me perguntou Dessas Duas motos A 150 Desculpa 150 Ou 160 Eu iria De facto A 150 Que também pode ser A Phase A 150 Que é a mesma moto Né A mesma Só muda alguns detalhezinhos Mas a mecânica é a mesma Ou Cross A 150 Você vai ter muito mais economia Você vai poder guardar dinheiro Vai sobrar dinheiro Pra você poder Fazer a tua construção Já que você vai Se desfazer do teu HB20 Que você gosta tanto Mas por um bom motivo Né Que você vai trocar por um terreno Então eu acho que vale a pena Aí você economizar Mais ainda E aí Pelo que você me falou Você conseguiria pegar a moto Mais cedo Né Você conseguiria pegar aí Pelo menos no primeiro Trimestre Um pouco mais Né De 2019 Então faz isso cara Pega uma Phase A 250 Ou Cross A 150 Não vai de 250 não cara Vai Vai pensando exatamente Como você me mandou No título do e-mail E como tá o título desse vídeo Moto pro dia a dia E aí se você quiser Economizar mais ainda Então eu vou te dar Mais uma dica Mais uma Ok E que muitos fazem isso Pra ter uma economia Ainda maior E mais praticidade Por que que você não vai De scooter Cara Por que que você não pega Um scooter Pelo valor De uma De uma Cross A Você pega Uma N-Max Uma moto De 150 Cilindradas Uma moto Extremamente Econômica Vai fazer Mais do que Uma Uma moto manual Né O consumo de Eu não tenho certeza Se o consumo De uma N-Max Chega a 45 Ou mais Sinceramente Eu não Tenho Por favor Meus inscritos Coloca aqui Por favor Coloquem aqui Nos comentários Qual a média De consumo De uma N-Max Rodando no estilo Tio Chico Tá Dentro da cidade Meio urbano Eu uso severo O que que é uso severo Trânsito Congestionamento Tá E qual é o consumo De uma PCX Tá Pra o Daí ele Ter uma noção Pra ele ficar É Sabendo aí Qual é o Mais ou menos O consumo Então Daí eu iria De Também Eu pensaria Em uma scooter Porque você vai ter Aí uma praticidade Mas só que O porém É a viagem Né Você não vai poder viajar Viajar de scooter É sofrível Mas tem o Rafael Cantarelli Aí do papo de scooter Que viaja de scooter E com garupa Tá E viaja de PCX Então Eu iria Eu se eu fosse você Eu pesquisaria Uma PCX E uma N-Max É No caso Eu prefiro Eu particularmente Prefiro uma PCX A N-Max Acaba sendo Tendo uma relação Mais longa Né Como é que eu posso dizer Ela desenvolve mais Afinal Tá A E a PCX Ela é mais presa Né Se você colocar Em uma rodovia A PCX Ela acaba Ficando mais amarrada Enquanto a N-Max Ela desenvolve melhor Até porque Ela é 160 Não é 150 Então Vê essa possibilidade Também De você Adquirir Uma Scooter Então Fica entre a PCX Que é mais econômica Do que a N-Max Com certeza Porque ela tem Sistema de start-stop Então ela desliga Quando você para Por um período Né Se você ficar um tempo parado Por exemplo No semáforo Ela desliga E quando você acelera Ela liga novamente E vai Então é muito Muito mais econômica Do que a N-Max Mas a N-Max Tem a vantagem De ser mais confortável Do que a PCX E cara Essas motos 2019 As versões Estão lindas Estão Inclusive a PCX Tá full LED Tá show de bola Tá com ABS Tem muita coisa legal Aí Nesse meio De scooters Então dá uma olhadinha Faz uma pesquisa Vai lá na Honda Vai na Yamaha Dá uma olhadinha Na scooter É ver se você não se adequa E quem sabe Até você faz uma viagem Com a tua esposa Discuta né Devagar e sempre Mas é uma possibilidade Principalmente no quesito Moto para o dia a dia Moto mais em conta Moto mais barata Moto que vai lhe dar Mais Economia No teu orçamento E que você vai precisar Dessa economia Visto que você vai construir Tá bom Mas Como eu sempre finalizo Os meus vídeos Eu quero deixar aqui Que os meus inscritos Coloquem a opinião deles Para você Tá Então galera Esse assunto é bem rico Porque são motos Para o dia a dia Então deixa aí a sugestão De vocês O Daí Leia se possível Todos os comentários Porque aqui a galera Se ajuda muito Então deixa aí pessoal Comentário para o Daí Dando a sua sugestão De moto Para o dia a dia Lembrando que ele Esporadicamente Duas vezes por mês Ele vai fazer uma viagem De 300 quilômetros Com a esposa dele Para visitar a sogra Tá bom Deixa aqui os comentários E não esquece de deixar O like Para a gente poder ter Mais relevância É muito importante pessoal É uma coisa que eu Deixo Eu não falo muito Mas eu sempre deixo Aquela animaçãozinha Do like Vocês não tem noção De como é importante Esse like Aqui para o canal Então por favor Toda vez que vocês assistirem Vocês meus inscritos Que são tão fiéis a mim Todas as vezes Que vocês assistirem um vídeo Deixa lá o like É muito importante Para que o YouTube Possa disparar Esse canal Para novas pessoas Para que outras pessoas Venham para o canal Tá bom Um beijo para vocês Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau